Os porquês do leite Olá produtor, hoje iremos falar sobre a importância do mercado de soro para a cadeia láctea brasileira. O soro de leite é um subproduto da fabricação de queijos. Na produção de 1 kg de queijo, tem-se uma produção média de 8,5 a 9 litros de soro. Em um país que tem como principal destino do leite cru a produção de queijos, cerca de 40% da produção nacional é enorme a oportunidade de aproveitamento do soro para diferentes aplicações de mercado. O soro contém aproximadamente 55% dos nutrientes do leite. Pelo seu alto valor nutricional, é considerado uma importante fonte de proteína para o consumo humano, popularizado no uso dos ex-proteintes, e para o consumo animal, utilizado na dieta de suínos e bezerros. Estamos falando, portanto, de um mercado em movimento crescente. Cada vez mais o brasileiro migra para hábitos saudáveis, entre eles o consumo de suplementos proteicos. Além do seu alto valor nutricional, as proteínas do soro também apresentam grande aplicação na indústria alimentícia por possuir diversas propriedades funcionais, como, por exemplo, o seu poder emulsificante, que nada mais é do que a capacidade de juntar e estabilizar duas substâncias que não se misturam. Vemos suas aplicações em produtos como ricota, biscoitos, sorvetes, chocolates, bebidas lácteas, os próprios suplementos esportivos ou nutricionais, entre outros. O mercado de soro é impulsionado ainda pelo crescimento de mercados como os de suínos, que utilizam o chamado soro feed. Em 2020, as exportações de carne suína pelo Brasil aumentaram 40,4% em relação a 2019. Estima-se que a produção nacional de soro de leite alcance volumes superior a 9 bilhões de litros anuais, utilizados nas diferentes aplicações que mencionamos anteriormente. Com diversas opções de aproveitamento, o soro é uma oportunidade efetiva para agregar cada vez mais valor para a cadeia láctea, principalmente em um país como o Brasil. Com tantas indústrias produtoras de queijo, ainda há um enorme espaço a se explorar com esse subproduto. Então, produtor, acompanhar o mercado de soro é sinônimo de acompanhar o desenvolvimento da cadeia láctea brasileira. Para continuar com este acompanhamento, siga ligado no Milk Monitor.